Chega da boa, da entrada da área, pancada, pegou o Thiago. Bola na primeira trave, ameaçou um desvio, o Enan, ela fica solta, tem desvio, tem queda e não tem nada. Guilherme Santos, esticou na frente um leve desvio, a bola chega dentro da área, foi pro Xango, Bruno Rodrigues, é pênalti. Com Pedro e Darley, partiu o João, pegou o Darley. Aí, o Botafogo, bola na área, não subiu a bandeira, e a bola vai pra fora, Lozete, desperdiço, pênalti. Denisson, deixou de lado, o João pegou, da entrada da área. O Darley colocou lá dentro, o Enan, tocou na bola, não saiu. Ainda o Botafogo, Júlio César voltou atrás, a bola foi travada. Olha agora o cruzamento, em dois tempos o gol do Paraná. Gol! Tem aí, sete agora, vamos conferir o lance. Mais um, Pedro!